Olá, o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal já tem quatro estados cadastrados, a Bahia, o Paraná, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Entre as vantagens de adesão está, por exemplo, a permissão para que os produtos possam ser comercializados em todo o país. O que é e como funciona o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal? Quais os benefícios para quem participa? Essas e outras perguntas vão ser respondidas aqui no NBR Entrevista pelo diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Luiz Carlos Oliveira. Olá, Luiz Carlos, muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos a oportunidade. Primeiro, para começar, como é que funciona esse sistema brasileiro de inspeção de produtos animais? Na verdade, é a integração dos sistemas no nível federal, dos sistemas estaduais de inspeção e dos municipais de inspeção. Todo esse conjunto faz parte do que nós designamos de sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, cuja sigla é muito conhecida como SUASA. Esse sistema nacional unificado, ele criou três subsistemas. O sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, o sistema brasileiro de inspeção de produtos vegetais e o sistema de inspeção de insumos. Portanto, o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal faz parte desse sistema unificado nacionalmente. É composto pelo nível federal, que é o coordenador do sistema, conhecido como CIFI, o Serviço de Inspeção Federal, que é abrangente, quem tem o sistema de inspeção federal pode comercializar em todo o Brasil e pode fazer o comércio internacional, exportação. Já os sistemas, os serviços de inspeção estaduais, eles são dedicados aos estabelecimentos que têm o âmbito de comercialização dentro do Estado e é de responsabilidade dos órgãos estaduais, secretarias de agricultura ou agências de defesa estaduais. E tem os municípios também. Naturalmente, os serviços de inspeção municipal, chamado SIM, é de responsabilidade de cada prefeitura. Portanto, a integração de todos esses níveis é que é o sistema brasileiro que visa dar uniformidade, integridade e qualidade aos produtos agropecuários. Ou uma parceria. É, na verdade, integração é uma forma de parceria, mas ela é voluntária, ela depende do desejo, da vontade política dos Estados em aderir ao sistema brasileiro. O que significa essa adesão? Significa implantar um sistema, que ter o serviço de inspeção implantado, serviço veterinário implantado, com as suas leis, regulamentos, equipe de pessoal e a estrutura regimental adequada. São muitas regras a cumprir, Luiz Carlos? São muitas determinações ou não? O princípio é universal, ou seja, todo serviço de inspeção visa dar garantia da qualidade, da inocuidade e da segurança do produto para o consumidor. Então, essa regra é universal. O serviço de inspeção federal tem suas regras próprias, cada Estado tem sua regra. O que ocorre é que, na ausência das leis e regulamentos estaduais, eles adotam o nível federal. Eles podem aderir ao sistema federal da legislação. E aí, nesse caso, eles, conseguindo a adesão, eles poderiam até exportar essa produção? Não. Na verdade, o comércio internacional é de responsabilidade do serviço de inspeção federal. Já os Estados, aqueles que querem aderir ao sistema brasileiro, eles fazem a submissão, o pleito ao Ministério. Uma vez implantado o seu serviço, o Ministério faz uma auditoria de orientação, verifica como está e depois, então, começa o trabalho de adesão, que é a comparação do sistema estadual, se ele é equivalente ao sistema federal. Não precisa ser igual, não precisa ter as mesmas regras, precisa ter o mesmo resultado, ou seja, eu posso fazer uma coisa de forma diferente atingindo o mesmo resultado. Agora, quais são as vantagens para quem adere ao sistema? Seja no nível estadual ou no nível municipal, a primeira grande vantagem é uma amplitude do âmbito de comercialização. Ele pode comercializar em todo o território nacional. Isso já traz, por si só, a capacidade de comercializar mais e agregar mais valor àquela produção que é transferida aos produtores. Ou seja, toda a cadeia de produção ganha por agregação de valor. E também o consumidor, porque você imagina que em cada município tivesse um serviço equivalente ao serviço estadual e esse equivalente ao federal, todos os consumidores estariam tendo um produto com a mesma garantia de qualidade. Mas hoje, infelizmente, nós temos um número muito grande de ausência de inspeção nos municípios, que nós chamamos de produção clandestina, que pode levar a risco ao consumidor. O mais beneficiado disso é o consumidor nacional. E quem é que pode aderir ao sistema? Todo e qualquer serviço, seja municipal ou estadual, que já esteja implantado com leis, equipe de pessoal e estrutura administrativa para executar o serviço especial. Agora, Luiz Carlos, quando a gente fala de produtos de origem animal, estamos falando de tudo, carne, leite, pescado, abelha e seus produtos derivados, todos os produtos. Certo. E quais são os estados que, como a gente já tem a implantação em alguns deles, quais os estados em que o sistema está funcionando com mais eficiência? Nós diríamos que um estado piloto, que primeiro se aderiu e tem demonstrado grandes resultados, é o Rio Grande do Sul. Como um exemplo positivo, em que pese a não ter um número muito grande de municípios, mas tem o serviço estadual bem implantado, com as suas regras estabelecidas, e já tem a capacidade de ampliar, reconhecendo mais municípios. Mas temos um exemplo, outro lado da moeda, estado como, por exemplo, o Acre, que já foi visitado agora pelo Ministério a ser orientado, que tem pouquíssima capacidade e com poucos municípios em adesão. Se você vê os números, o Brasil com mais de 5.800 municípios, a adesão é muito pouca, em função de que poucos municípios têm um serviço implantado em totalidade. Como é voluntário, não é obrigatório, depende da vontade do município se estabelecer. Mas a boa notícia é que no âmbito do SUASA, do sistema unificado, que está dentro da programação do governo federal, há um programa de incentivo, de apoio para os estados e apoio para os municípios. Não só com um aporte de recursos, como para o ano está previsto na área do SUASA, em torno de 20 milhões da área federal para apoiar os estados e os municípios. Mas, principalmente com capacitação, com treinamento, auxílio para que eles estabeleçam as suas regras. E não há que ter a mesma regra federal. Um estabelecimento de porte pequeno, o município pode ter sua regra própria, mas ele precisa... Atendendo a especificidade de cada região, de cada cidade... De cada cadeia produtiva e de cada região. O Ministério vai apoiar em auxiliar esses municípios a criar essas regras diferenciadas, que não precisa ter o rigor da regra federal, assim como também os estados. Mas depende muito, como eu disse, da vontade política do município e dos estados para que possa recorrer ao Ministério e solicitar essa ajuda e essa adesão. Mas a perspectiva, em termos de daqui para frente, a tendência é de ampliação? Sem dúvida. É muito positivo, porque hoje já há uma consciência de que o pequeno produtor ou consumidor de um município pequeno tem o mesmo direito de que um consumidor de um grande município ou daquele localizado em outro país. Todos têm o mesmo direito. Então, essa é uma consciência já generalizada. Por outro lado, há uma conjugação de esforço do governo federal. Nós aqui falamos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas estamos em constante e muito comum acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque isso visa também a favorecer produtos artesanais, produção em escala menor, que não tem ainda a capacitação. Então, nós vamos integrar esses esforços dos agentes federais com os governos estaduais, com as agências de defesa, para que isso seja ampliado o mais rapidamente possível. Já existe uma meta? Tem uma meta, dentro do plano plurianual, de até 2015, 1.500 municípios já aderidos ao sistema. Isso vai dar uma capacidade de multiplicar esse sistema aos demais municípios. Além disso, treinamentos, campanhas de divulgação integrada entre os diferentes agentes. Ainda falta muita informação? Falta bastante informação. Nós temos uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios. Em 74% dos municípios pesquisados, em torno de 60% diz que tem inspeção. Ou seja, tem criado a lei, mas apenas 20% ela está implantada. Então, se você considerar que em 5.800 municípios, apenas 20% dos 70 pesquisados tem serviço de inspeção veterinária. Precisa da conscientização da população, das autoridades municipais, que a ausência de inspeção significa risco ao consumidor. A falta de inspeção preventiva leva a problemas que depois tem que gastar dinheiro no SUS, na saúde pública, como doenças comuns aos animais e aos homens. Toxinfecções por má manipulação de alimentos, má conservação de alimentos, que é muito mais acentuado nas pequenas localidades no interior do país. Isso não é possível mais, nós convivemos com isso. Quando a gente fala em inspeção, é porque se preocupa também com um trabalho de prevenção, um trabalho educativo, ou nós podemos entender como uma fiscalização também? Ambas as coisas. A palavra inspeção, ela é abrangente. Ela pressupõe a inspeção propriamente dita dos alimentos, no caso da carne, a inspeção visual com cortes, palpação, o leite com análises laboratoriais. Mas implica na fiscalização das atividades de quem produz o alimento. A inspeção é do produto em si, é onde eu faço a inspeção no momento que ele está sendo produzido. Mas eu fiscalizo as outras produções que eu não preciso de uma inspeção permanente, ou seja, um inspetor 100% do tempo. Então, pressupõe as duas coisas. Mas é um investimento na saúde humana, porque todo animal, toda planta se destina à produção de alimentos para o homem. A criação em condições de sanidade é vital para que confira essa qualidade, a matéria-prima e o alimento seja processado e dê ao consumidor um produto seguro. Tudo isso chama-se inspeção e fiscalização. Luiz Carlos, tem algum produto que preocupa mais dentro dos produtos de origem animal? Tem algum específico que preocupa mais a carne, o leite? Todos os produtos perecíveis de curta duração são os mais preocupantes, naturalmente na manipulação e conservação. Agora, tem também a preocupação quanto à sanidade dos animais. Parasitoses que, se não tiverem inspeção, são transferidas para o homem e gerar, por exemplo, a cirte-cercose, para citar um, que é um parasito que tem o homem como um hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário aos animais. O parasito pode transferir do produto para o homem, esse se alojar num ciclo errático no cérebro e dá a chamada cirte-cercose cerebral, que promove loucura e outras que podem, toxinfecções que podem levar à morte, como botulismo e outras toxinfecções. Você tem algum exemplo de sucesso que você pode citar em algum desses estados que aderiram ao sistema? O próprio Rio Grande do Sul é um exemplo de um estado que tem uma inspeção estadual e que é proativo, procura o ministério, e temos uma parceria constante, o ministério transfere recursos para o sistema de defesa agropecuária como um todo. Recentemente, Santa Catarina, um bom exemplo, que tem um consórcio de municípios, que muitas vezes o município não tem a capacidade de investimento num serviço ele só. Então, ele se junta a outros municípios formando consórcio. Em Santa Catarina, nós temos um excelente consórcio, onde, vamos dizer, cinco produtores de alimentos desse consórcio, aumentou em 270 vezes a sua produção e o seu faturamento, agregando valor à produção e aos produtores. Então, é um estado que merece ser citado. Minas Gerais, que é extremamente importante pela capacidade de produção de leite, que tem um grande número de produção de artesanal, de queijo tradicional, nós credenciamos o IMA como equivalente ao ministério. O IMA agora vai poder registrar essas queijarias menores e ampliar enormemente a capacidade de produção artesanal do queijo artesanal de Minas. Ganho para o produtor. Ganho para o produtor, ganha para o consumidor e ganha toda a sociedade. Porque a formalização da atividade não só gera saúde primeiro ao consumidor, para um produto saudável, agrega valor a quem produz, gera divisas para os estados e para os municípios e formaliza a produção. É emprego formal, é produção formal, é receita para os municípios, receita para o estado. Enfim, ganha, ganha. Toda a cadeia ganha. Luiz Carlos, sucesso nessa empreitada e muito obrigado pela entrevista. Gostaria, muito obrigado, gostaria de deixar a mensagem positiva do Ministério da Agricultura, que é o Ministério do Produtor, é o Ministério da Indústria, mas é do consumidor. É o Ministério do Fomento. E na atual gestão, nós temos a boa notícia da força que o ministro Mendes Ribeiro deu com o chamamento da presidência para dar um dinamismo muito grande no chamado SUASA, esse sistema unificado. Ganha o Brasil, ganhamos todos nós. Mais uma vez, muito obrigado. Outras informações na página do Ministério da Agricultura. Para rever essa entrevista, basta entrar no endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.